RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre o nascente e o poente do Sol, incluindo a sua relação com o movimento de rotação da Terra. Assim que a gente acorda pela manhã, a gente percebe que o Sol está nascendo em um dos lados do céu que observamos. Esse é o nascente do Sol. À medida que o dia vai passando, o Sol vai indo em direção ao outro lado do céu, até sumir completamente desse outro lado. Esse é o poente do Sol. Olha só que legal algumas fotos do nascente do poente do Sol. Aqui do lado esquerdo, temos várias fotos desse lindo momento em que o Sol está nascendo. E aqui do lado direito, temos outras fotos, mas do momento em que o Sol está se pondo. Viu como esses momentos são muito bonitos? Agora, algo bem legal é que todo o percurso que o Sol faz ao longo do céu visível é chamado de movimento aparente do Sol. E o mais incrível é que isso se repete todos os dias, até mesmo em dias nublados ou com chuva. A gente só não consegue ver o Sol nesses dias porque as nuvens estão bloqueando parte da luz do Sol e nos impedindo de enxergá-lo. No entanto, por mais que isso aconteça todos os dias, provavelmente você já sabe que o Sol não está realmente dando uma volta ao redor da Terra ao longo de todos esses dias. Na verdade, o Sol nem gira ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol através de um movimento conhecido como translação. Porém, não é o movimento de translação que produz esse movimento aparente do Sol no céu visível. Se não é isso, então é o quê? Bem, além do movimento de translação, a Terra também realiza um movimento conhecido como rotação. Ou seja, ela gira em torno de uma linha imaginária que passa pelo seu centro, que inclusive essa linha é conhecida como eixo de rotação. É devido a esse movimento de rotação que dura 24 horas que observamos o movimento aparente do Sol e de todos os outros corpos celestes que observamos no céu. Todos esses movimentos aparentes são projetados em uma esfera imaginária ao redor da Terra. Essa esfera imaginária é conhecida como esfera celeste. Então, sabendo disso, vamos observar aqui uma imagem para compreender o que acontece com a Terra e com a posição do Sol na esfera celeste ao longo de um dia. Vamos colocar aqui do lado esquerdo o Sol e a Terra. Eu vou deixar a Lua um pouquinho de lado porque isso não importa muito para a gente nesse momento, ok? Então, por isso que eu só estou colocando aqui o Sol e a Terra. Aqui do lado direito, nós vamos colocar uma parte da superfície da Terra e ao redor a esfera celeste. Olha, eu só coloquei um pedacinho da superfície da Terra, eu não coloquei a Terra toda, porque se eu tivesse colocado a Terra toda, a gente teria uma esfera aqui, certo? Já que a Terra tem um formato esférico. Repare que aqui do lado esquerdo a gente tem o eixo de rotação da Terra, que é levemente inclinado em relação ao Sol. E, ah, eu não coloquei a Lua, mas também temos a Lua orbitando ao redor da Terra. Eu vou deixar a Lua um pouquinho de fora, por enquanto, porque a gente só quer compreender o que acontece com o Sol. Mas seria legal depois você colocar a Lua e ver o que acontece também. Mas, continuando aqui, vamos dizer que é início da primavera. É importante falar isso, porque faz muita diferença para o horário do nascer e do pôr do Sol. Ah, vamos dizer que você esteja em uma cidade aqui no Brasil, pode ser São Paulo. Isso também faz diferença, porque dependendo do lugar que você está, você vai observar o nascente e o poente do Sol em horários diferentes, principalmente devido ao fato do eixo de rotação da Terra ser inclinado em relação ao Sol. Agora, olhando aqui do lado direito novamente, vamos imaginar que você está virado para o Norte. Sendo assim, atrás de você é o Sul, do seu lado direito está o Leste e do seu lado esquerdo está o Oeste. Nessa época do ano, à medida que a Terra vai realizando o seu movimento de rotação, o Sol vai aparecendo no Leste. Então, quando é por volta de 5h55 da manhã, o Sol começa a nascer. Temos, nesse horário, o nascer do Sol. Aí, à medida que o dia vai passando e a Terra continua realizando o seu movimento de rotação, o Sol vai realizando o seu movimento aparente no céu. E aí, quando chega por volta das 18h, o Sol se põe no Oeste. São esses dois momentos, ou seja, o nascente e o poente do Sol, que marcam o início e o fim do dia com a luz do Sol. Bem, como você percebeu, eu deixei bem claro que a gente estava falando do início da primavera, não foi? Porque, devido à inclinação do eixo de rotação da Terra e também devido ao movimento de translação, à medida que o ano passa, os horários do nascente e poente do Sol vão mudando. Ah, a própria posição do nascente e do poente na esfera celeste muda conforme os dias vão passando. Mas isso é um assunto que a gente pode conversar em outro momento. O importante até esse momento é que você saiba que o nascente e o poente do Sol, e até mesmo o movimento que o Sol faz no céu ao longo do dia, é apenas um movimento aparente. Então, sabendo disso, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!